O Poder Judiciário, na missão de promover o direito e a solução pacífica de conflitos, exerce papel fundamental para o desenvolvimento sustentável. Ao decidir e implementar direitos, restabelecer a paz e promover a solução de conflitos, promovemos transformações constantes, ou somos chamados a fazê-lo, nas dimensões social, econômica e ambiental. Mas será que temos a dimensão disso? Temos sido capazes de transformar a realidade social? Temos sido instrumentos para a diminuição da pobreza, da fome, da violência, para a redução das desigualdades, a promoção da educação, da saúde e do desenvolvimento sustentável? Estamos, de fato, promovendo justiça? Afinal, qual o nosso propósito como Poder Judiciário Federal? A quem dedicamos nosso trabalho? Quais expectativas a sociedade nos deposita? A Agenda 2030 das Nações Unidas é um grande e desafiador plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade nos próximos anos. Com ela, foram lançados os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se constroem sobre o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e que buscam concretizar os direitos humanos de todos. Eles são integrados, indivisíveis e equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável, a econômica, a social e a ambiental. São esses objetivos que estimularão a ação até 2030 em áreas de importância crucial para a humanidade e para o planeta. Com pequenas mudanças, você pode evitar o desperdício. Converse com seus colegas sobre a importância do uso racional dos recursos naturais e bens públicos. Vá mais adiante. Forme um grupo de pessoas interessadas em melhorar o ambiente de trabalho. A diretoria do foro promoveu, em 16 de novembro, o lançamento oficial do Programa de Gestão e Inovação da Sessão Judiciária de São Paulo, o InovaJUSP. Os interessados têm a chance de fechar um acordo sem sequer sair de casa. Nestes casos, a pessoa denunciada recebe uma carta com todas as informações sobre a conciliação virtual. As ações da Justiça Federal nas cinco regiões têm demonstrado essa profunda relação com o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São iniciativas que promovem inclusão social, conciliações e mediações em vários cenários, ações coletivas, criação de laboratórios de inovação, centros de inteligência, programas de bem-estar e muito mais. O Centro Nacional de Inteligência é um bom exemplo do cumprimento do Objetivo 16 da Agenda 2030 das Nações Unidas de promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. Diante do grande impacto das demandas repetitivas no Poder Judiciário e do autocongestionamento processual, foi identificada a necessidade de se dar um tratamento conjunto a essas demandas repetitivas. Com base em um grupo de pesquisa, foram instituídos o Centro Nacional e os Centros Locais de Inteligência da Justiça Federal. Eles monitoram o surgimento de demandas repetitivas, buscam mecanismos para racionalizar seu fluxo e identificam possibilidades de prevenção de demandas, atuando de forma interinstitucional para esta finalidade. A ideia é estimular a resolução de conflitos massivos, ainda na origem, e assim evitar a judicialização massiva. Hoje, temos centros de inteligência instalados em praticamente todas as unidades federativas. Somos todos responsáveis na implementação da Agenda 2030 das Nações Unidas. É preciso que nos percebamos como agentes de transformação social e que nos questionemos constantemente sobre o significado do nosso trabalho e os verdadeiros impactos que nossos projetos provocam.